Música Talvez ele seja louco Eu vou ver o sim e eu vou ver o doutor Mano, eu tô parando de crime Porque a vida não é filme e eu não quero me arriscar Tô de camisa de time Volume na cintura ligeira em todo lugar Mas o dinheiro traz inveja Esses caras marcam a touca Tentam me buscar na boca Quando o vírus cês brotar Minha bloco vai cantar Hoje o bari vai estralar Minha mob vai cantar Se hoje o show é na favela Vai ter só fuzil pro alto Muita bala e muita mina Entre becos e vielas Minha família tá feliz que eu parei de traficar E tô lucrando só com rima Essa vida bandida me suga de volta Essas mina bandida Quando brota a volta Esses M na bota Mano, esse idiota